Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje nós temos um vídeo especial, vamos falar três. Os três top fundos imobiliários que eu tenho na carteira, fundos imobiliários que eu gosto muito. Vou levar para a minha aposentadoria. Faz o seguinte, vem aqui e já dá o seu like, meu amor. Se faz sentido, você tá aqui comigo, se faz sentido esse canal pra você. E vambora, vamos falar fundos imobiliários, melhores fundos, Carol. Depois você vai comentar comigo, eu gosto muito desses fundos. Trouxe aqui, vai até a minha previdência e eu vou levar. O primeiro fundo, turma, que eu vou falar pra você é o XPLG11. Esse fundo tem uma gestão do grupo XP, tá certo? É um fundo de galpões logísticos. E por que que eu gosto? Tem bons ativos, é diversificado, tá legal? E está em boas regiões. Isso é muito importante, porque lembra, a gente agora tem muitas empresas em e-commerce, tá certo? As varedistas precisam de galpão e quanto mais bem localizado, melhor. E tem um detalhe, a empresa, ela não vai ficar mudando o tempo todo de galpão. Porque a logística é complicada. Então, a empresa fica ali, provavelmente por um bom tempo, e não vai ficar toda hora se locomovendo, tá bom, turma? Mas, vamos falar um pouquinho dos dados que nós temos. Renazinho, coloca pra mim na tela, aí no Investidor 10, olha lá, o XPLG11. Olha lá o que a gente vê, a cotação hoje, tá legal? Na data de hoje, R$109,87. Pagou dividend yield, que é uma parte aí, né? Você ganha aluguéis isentos no seu bolso, isentos de renda, 8,35% nos últimos 12 meses. O PVP tá em 1, o preço tá justo. Tem uma boa, uma ótima liquidez diária de 10,23 milhões, muito acima de 1 milhão. Que pra mim é o mínimo, olha lá, 10,23 milhões. E variou pra cima, 31,38%. Olha que legal essa ferramenta aqui que a gente vê no Investidor 10. Se você tivesse investido R$1.000, você pode alterar também o valor a um ano. Hoje você teria R$1.303,28, muito legal. A gente vê aqui no último ano a valorização da cotação subindo, e agora no preço justo, tá legal? A gente vê aqui outras informações importantes, a gente vê o segmento logístico, indústria e galpões, a taxa de administração 0,95% ao ano, e a gente vê aqui no último rendimento 0,78%. Tem um valor patrimonial gigante de 3,27 bilhões, é muito dinheiro. E a vacância, quanto tá vago, 2,30%, volta pra cá vacância. Quanto maior, pior. A vacância em 2,30%, pra mim, aceitável. Mas é importante olhar a liquidez no fundo, a gestão, quem é que tá lá por trás, a boa gestão, isso é muito importante. Olhar aqui o valor patrimonial, olhar o último rendimento. Então, turma, tem que olhar a vacância, olhar direitinho. Tem o RI do fundo, tá certo? Você põe no Google, RI do fundo XPLG1, e vai lá ler os fatos relevantes. Continuando, a gente vê aqui o dividendo, olha lá, o dividendo de atua, 8,35%, e o médio, em 5 anos, 8,33%. Lista de imóveis, olha lá, isso é muito importante, diversificado. Tem 7 ativos em São Paulo, 3 em Pernambuco, 2 no Rio, e ali no Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem um, em Minas Gerais tem um. A gente vê aqui, ó, centro logístico Cajamar, a gente vê aqui Leró, em São Paulo, a gente vê Panasonic, em Minas Gerais, centro de distribuição Renner, em Santa Catarina. Pra gente também prestar atenção nos inquilinos, tá certo? Volta pra cá. Esse ano é o ano da... Prosperidade. Prosperidade. Todo ano, ano de 2024, eu vou falar isso pra você, viu, criatura? É o ano da prosperidade, todo mundo vai investir. Porque vai ser um ano muito positivo pra nós. E agora, vamos pro nosso segundo fundo imobiliário, que é um fundo que eu adoro também, tem carteira, é um fundo que tá ali, vixi, já faz um bom tempo. E vai comigo, que é o XPML11. Também tem a gestão do grupo XP, só que é um fundo de tijolo focado em shoppings, bons shoppings, são ativos conhecidos aí. Vamos colocar na tela no investidor 10, Renanzinho, algumas informações. Tá aí, gestão XP Malls, a cotação na data de hoje, R$114,63. Dividende Yudi também pagou nos últimos 12 meses, 18,72%. O PVP tá aí, um pouquinho mais caro, 1,03%. Líquidez diária gigante, 14,66 milhões. É uma excelente liquidez. Variou pra cima, 30,14%. A gente vê outras informações importantes. Olha lá, fundo do tipo tijolo. Só investe em shoppings. Taxa de administração, 0,55% ao ano. Olha a vacância, pra mim, super aceitável. 4,20%. Valor do patrimônio ali, valor patrimonial, 3,45 milhões. E pagou em último rendimento, de 0,92. Se a gente olhar aqui o dividendo, olha lá, atual, 8,72%. O médio em cinco anos, 7,28%. A gente vê um histórico do fundo, que isso é importante. Cinco anos, olha lá, a gente vê o gráfico, em 2020 caiu. A gente teve ali uma zerada, a gente teve a pandemia, mas já volta agora, graças a Deus, pagando ali os cotistas, tá legal? E a gente vê a lista de imóveis. Tem oito shoppings em São Paulo, três no Rio, Bahia, dois. E ali, Amazonas, Minas, Pará, Rio Grande do Norte. Cada um com um ativo. A gente vê bons shoppings, olha lá, como eu sempre falo, bons ativos. Fashion Outlet Catarina, que é maravilhoso, vai fazer compra, tem um monte de gente que vai lá. A gente vê Cidade Jardim, que é uma bandeira caríssima. A gente vê o Shopping Cidade aqui em São Paulo também, Shopping Internacional em São Paulo, Plaza Sul, volta pra cá. Pessoal, nós aqui avisamos, certo ou não, Renanzinho? Entendido. Tinha fundo, aliás, os fundos que cresceram, começaram a valorizar, fundo de shopping tava barato, fundo de tijolo tava de graça, ali pra trás. 2023 teve um crescimento do fixo, mas, eu também trago notícia boa, eu estava lendo para um outro, um outro relatório nosso, que 2024 parece que vai ser melhor. Os analistas falam que a expectativa é que vai ser melhor. Quando a gente fala aqui de fundo com aposentadoria, fundo que eu vou levar pra carteira, nem sempre tá barato. Ah, Carol, mas tem que tá sempre barato? Não, por quê? Porque são fundos bons, são fundos que eu tenho na carteira. Caiu, tá barato. Eu aproveito a oportunidade, mas sempre vai tá barato? Não, porque são fundos ótimos. Vamos para o próximo fundo, que é o HGLG11. Que lindinho, né, cara? Que eles não foram mais, que é um fundo também de galpão logístico, é um fundo muito bom, tem muitos ativos bons, a gestão excelente, é um fundo incrível, tá aí, vamos falar os indicadores do HGLG11. A gente vê aqui a cotação hoje, 163,69 centavos, uma cota, pagou dividendinho de aí, nos últimos 12 meses, de 8,82%, PVP em 1,03%, mostrando que tá um pouco mais caro, aliás, esse fundo é difícil, muito difícil, tá barato, liquidez diária, 12,85 milhões, e a variação subindo, 10,42%, a gente vê algumas informações, 0,6% a taxa de administração, a gente vê um último rendimento, de 1,10, valor do patrimônio gigante, 5,35 bilhões, a gente vê número de cotistas, aproximado 440 mil, aí a gente vê aqui, fundo de tijolo investe ali, no setor galpão, indústria e logístico, como a gente sempre fala, olha lá os dividendos, tá aí, dividendinho de atual, 8,32%, e o médio em 5 anos, 8,61%, dá uma olhadinha, na lista de imóveis, tem 15 ativos em São Paulo, onde a economia gira muito, Minas, 4, Pernambuco 2, Rio 2, e Santa Catarina 1, a gente vê aqui, tem Gerdau, Rio de Janeiro, tem aqui Betinho, Minas Gerais, tem o condomínio SJC, em São Paulo, Tectown, em São Paulo, tem muito aqui, é o Galpão Cone, aqui em Pernambuco, a gente vê o Tetra Parque, aqui em São Paulo, Galpões Extremeninas, tem muito, muito inquilino, e é bem diversificado, são bons inquilinos, e bons ativos, volta para mim, e lembra, o HGLG11, é o tipo de fundo, que muita gente tem na carteira, é o tipo de fundo, que muita gente gosta, é um fundo queridinho de 11, e, ah Carol, mas ele não está barato, é difícil você ver esse fundo barato, porque justamente, tem muita gente querendo, tem muito cotista, tem muita liquidez, e um belo fundo, de Galpão, tá certo? Vamos ao nosso, último fundo imobiliário, que é o KN, esse C11, é um fundo do tipo papel, tá legal? Ele investe em dívidas imobiliárias, não em fundos ali, propriamente físicos, tá legal pessoal? Vamos dar uma olhada, nos indicadores, o KN, SC11, tá aí a cotação, 9,14, abaixo de 10 reais hoje, dívidêndio de entregue, nos últimos 12 meses, 11,21%, PVP está em 1, preço justo, a cota justa, perante o valor do patrimônio, liquidez diária, 3 milhões, e variando para cima, nos últimos 12 meses, 17,35%, esse fundo, que, volta para cá, praticamente 60% dos ativos, estão apelados a IPCA, e 40% ao CDI, e a gente vê aqui, coloca para mim na tela, Renanzinho, algumas informações importantes, fundo do tipo papel, 1,20% de taxa de administração, sobre o patrimônio, a gente vê aqui, 1,21 bilhão, de valor patrimonial, um último rendimento, 0,07, a gente vê o bíblio, e hoje está aí, o atual, 11,21%, e o médio em 5 anos, 10,31%, volta para mim, lembra, diversifica a sua carteira, não é só por, não, o dividendo está excelente, está muito alto, vou pôr só esses fundos, cuidado, turma, teve muita gente, que só colocou fundo de papel, dividendo em tautismo, não pode, diversifica, tem que ter fundo ali, tijolo, papel e divide, diversifica, ou seja, tenha outros fundos, na carteira, fundos diversos, está legal, e fundos bons, você tem o RI, viu, queraturas, tem o RI do fundo, está no Google, acesso para todos os cotistas, certo, Renanzinho? Certo, não sei lá, por hoje é só? Três fundos, quatro, bom, gente, quatro fundos, se você quiser mais, tem que ter mais no canal, é, tem que ter mais, né, agrobóico, não é assim fácil, nós não estamos fácil assim também, aqui já tem quatro fundos, assim, amigos, aí, quando eu quero mais, eu tenho um canal, já inscrito, obviamente, nós não estamos fácil assim, tem os fundos aí baratos, tem os fundos aí baratos, é, é isso mesmo, e já sai aqui, já dá o like, para a gente, tá bom, meu amigo? Fiquem com Deus, eu sempre falo, quem investe futuro agradece, boa Brasil, um beijo de luz, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.